Ao ler a Bíblia, você já achou que seus olhos estavam vendo uma coisa e nele tudo subsiste. Ele é a cabeça do corpo que é a igreja. É o princípio e o primogênito dentre os mortos. Mas a sua mente estava pensando em outra coisa. Meus sogros chegam amanhã. O chão está ok, mas tenho que dar uma boa limpada no banheiro e queria consertar. Se você acha difícil se concentrar, sugiro que você responda as seguintes perguntas para cada capítulo da Bíblia. O que está sendo dito aqui? O que isto significa? O que devo fazer? Ao fazer isso, pode ser que você descubra que quando seus olhos lerem isso... E nele tudo subsiste. Ele é a cabeça do corpo que é a igreja. É o princípio e o primogênito dentre os mortos. Sua mente estará pensando isso. Paulo está dizendo que Jesus estava envolvido na redenção e na criação. Para falar a verdade, nunca percebi que Jesus desempenhou um papel tão importante nisso. Você ouviu! Buscando a Deus com a viva nossos corações!